Fala galera, beleza? Quem está falando aqui é o Alex com mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo vou te mostrar os melhores cupons e desconto da Shopee. Agora pessoal, hoje é dia 11 do 11, tá? O 11 do 11 é uma promoção muito famosa da Shopee. Hoje você encontra os melhores cupons, as melhores ofertas e promoções da Shopee, tá pessoal? É o mês de novembro de 2022. Eu já estou aqui, tá? Na tela do meu computador, dentro do site oficial da Shopee, tá pessoal? Então pra você pegar todos os cupons do 11 do 11 da Shopee, eu recomendo que você utilize o site do cupom 99, tá? Cupom 99 é um site de cupom de desconto que tem uma parceria com a Shopee. Então como a Shopee tem essa parceria com o cupom 99, você consegue acesso aos melhores cupons, as melhores promoções, tá? Que estão aqui na minha tela. Eu vou te mostrar todas essas promoções, como é que você pega os cupons, tá? Detalhe galera, muito importante, tá? Eu vou estar deixando pra vocês, aqui na descrição do vídeo, tá? O link do cupom 99. Então quando você clicar no link da descrição, você vai cair aqui nessa página, tá? Do cupom 99 com todos os cupons da Shopee e promoções atualizados, tá? Agora do 11 do 11 da Shopee, tá? Mês novembro de 2022, inclusive que é o mês de Black Friday, tá? Então você consegue aqui ofertas com até 80% de desconto na oferta Relâmpago, tá? Pra pegar essa oferta, eu clico aqui em ativar, tá? Vou ativar minha oferta, tá pessoal? Aqui a minha oferta, tá ativada, vários produtos na promoção que eu consigo resgatar, tá? Aqui galera, 50%, pegue seu cupom de desconto na Shopee. Aqui que tá o pulo do gato. Aqui você consegue vários cupons a Shopee, tá pessoal? Nessa promoção aqui, é Shopee até 50% off. Pegue seu cupom de desconto, galera, olha. Olha só galera, pegue o seu cupom, tá? Então você clica aqui em ativar, tá? Você vai conseguir vários cupons pra Shopee. Esperar carregar. Olha galera, aqui já carregou a promoção do 11 do 11, é hoje, 11 do 11, né? Então você consegue cupons de frete grátis, tá? Em compras acima de R$29,00. Cupom de frete grátis em vendedores internacionais, acima de R$39,00. Você consegue um cupom de R$10,00, tá galera? Cupom de R$10,00 off. Você consegue um cupom de R$30,00, tá? Cupom de R$30,00 galera. Esse cupom de R$30,00, ele funciona se você pagar a sua compra pelo Pix, tá? Você ganha esses R$30,00 de desconto, tá? Tem outros cupons aqui também. De R$19,00 já esgotou. Tem o de R$30,00 aqui ainda, de moda, tá? Tem alguns outros cupons que vão ser liberados ainda. Mais R$10,00 em moda, tá? Cupom de 10% off. Aqui novos cupons do 11 do 11 para várias lojas aqui da Shopee. Tá, pessoal? Então, basicamente, você consegue um monte de cupom de desconto, né? Aqui para a Shopee utilizando o cupom 99, tá? Tem aqui também cupom de frete grátis. Clica aqui em ativar, pessoal. Você vai conseguir uma lista de cupons de frete grátis, tá? Mais cupons ainda. É dois cupons de frete grátis. É nos produtos com selo. É três cupons de 50% no frete, tá? É cupom bem interessante também. Então, é bem fácil, assim, galera, de pegar os cupons da Shopee agora para o mês de novembro de 2022. Especialmente, tá? Mês agora, galera, de novembro. Hoje, dia 11 do 11, né? Que eu estou gravando esse vídeo. Que é o mês onde tem a maior promoção da Shopee. Então, é muito importante que você clique no link da descrição aqui abaixo para pegar essa lista completa aqui de ofertas, promoções e cupons da Shopee. Tá, pessoal? Para você estar comprando na Shopee muito mais barato. Utilize o cupom 99, que é um site de cupom de desconto parceiro da Shopee. Você vai conseguir um monte de cupom de desconto, tá? Também vou deixar para vocês. Aqui na descrição do vídeo. Os grupos do WhatsApp e do Telegram do Cupom 99. São grupos onde você tem acesso a vários cupons de desconto aqui da internet. Não só da Shopee, como também de outras lojas online. Porque o cupom 99 é parceiro de várias lojas da internet, tá? São centenas e centenas de lojas cadastradas no cupom 99 que você consegue desconto. Lojas bem famosas como Kabum, AliExpress, Amazon, Netshoes, Caso Bahia, Americanas, Nike e muito e muito mais. Centauro, né? Shopee que eu estou gravando para vocês. Então, tudo que você precisa está aqui na descrição do vídeo. Cupons, grupos e muito mais. Só clicar aqui no link da descrição. Então, se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de deixar um like nesse vídeo. De se inscrever no nosso canal do YouTube. Isso vai estar ajudando bastante. Então, até um próximo vídeo. Valeu, até a próxima e... Tamo junto!